Ai, minha vida acabou. Eu vou ter que sair de Paris, mudar meu nome, pintar meu cabelo. Ai, eu só peço um pouco de sorte. Por favor. Hum? 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 Ah, você tá bem? Ah, eu? Ah, você tá chorando. O quê? Não, não tô não. Então, acho que isso é só alergia. Tá cheio de pólen por aqui. Quer dizer, pólen não. Quer dizer, sujeira. Não, poeira. É, deve ter entrado no meu olho. Hum? 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 Tem certeza que você tá bem? Hum? Quer uma mãozinha? Hum? Peraí, o que acha da gente... Hã? Olá? Ela é tão estranha. Aí! Opa, com licença. Desculpa aí. E aí? Pena que você perdeu toda a diversão, hein? É. É meio solitário lá dentro. Aí. O parque de diversões é amanhã. Bora lá comigo. Vão ter os brinquedos irasos, cara. Vai ser incrível. Hum? Sabe que pode contar comigo, né? Eu sei, cara. Quê é que... Eu sei. Eu sei. Eu sei.